Vamo lá Vamo Mano na moral acho que se você fizer Vietpa 140 Virar com tudo e E segurar no freio acho que ele faz drift mano Oi Já tentando fazer merda Vamo que eu quero O FPS aqui tá me dando pra lá Eu tô com o celular tu batendo Aí Tem que apertar devagar pô Aí o carro vai de boa Espero chegar na BR na E ficar molando o carro Agora sei porque os caras batem pra caramba Carro ruim pra caramba se dá uma salada nesse manda Uma merda pra dirigir esse carrinho Tem que ter cuidado pô Pra dirigir esse carrinho Você não pode alucinar muito senão já é Vamo se capota Só não pode fazer a curva e tipo virar e frear Ao mesmo tempo aí da bosta Vou dar uns flick aí É agora Aqui nós pode ficar molando o carro aqui O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não sei mano O carro prendeu aí Ai caramba Seu carro começou a empinar do nada Do nada Oxe Do nada Do nada Não tá bom né Fugiu que nada Correu né Não 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 Vai você na frente Caramba não tenho costume não com esse carrinho Meu Deus Fica acostumado pô se não dá merda O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Alter Pode ficar molando o carro aqui Aham Passa na frente aí Eu botei câmara a 2 que aí dá para ter mais noção do que é que estava e aí ele faz pedir aqui o burnout né mas carrinho é muito rápido é um carro o carrinho aqui é muito rápido aqui é aqui vem para cá vem para cá não aqui é aqui é pega o segundo aí que eu tô pegando pegar esse aqui você pega o outro aí só passa devagar ele vai abrir a cancela sozinho o carro parou aqui de novo entendeu sempre parar e pagar já automático aí pega assim rapidinho ele já chegou a milênio em não não faltou sempre o primeiro carro que eu tenho do euro também disse aqui do euro mano as montanhas que lindo mano aí eu vou pico agora eu vou acelerar o carro cento e cento e trinta cento e quarenta nossa senhora se travar aqui eu tô fudido o máximo é setenta mas não está correndo velhos furiosos aqui é fria 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 freia 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 eu desfreei só que bateu deu dano deu dano ai deixa eu ver Ah, 7% da nada não. Ah, de boa. O meu foi 100. Nossa. 50 na carga e 100 no caminho. No carro. Mano. Ah, não. Não, já acusertei. Vambora. Eu tentei frear e não consegui. Você freia, freia. Caramba, eu tava tentando frear. Depois que eu veia. Aqui tinha uma obra. Se você passar essa milhão aqui, a gente ia pro saldo. Ah, aqui tem que ir devagar. A obra do governo que nunca vai acabar, né? Aham. Pelo menos faz sentido, né? Né? Tem um carinha aí. Tem um carinha atrás de nós. Deixar ele passar. Tem um carinha. Deixar ele passar. Acelera. Ah, agora acelera. Acelera o carro. Ué, como assim? Eu atravessei o guard-rail. Hã? Eu atravessei o guard-rail. Exílio. 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 Se eu encostar para o caminhão passar, acabei atravessando o guard-rail. Oxi! Isso não existe. Como assim? Eu quis bugar, né? Como atravessar o guard-rail? Aí, mano, eu vou... Como aqui é uma resa, dá para descer moando o carro aqui. Até o máximo desse carro chega, mano. Quero ver. Pô, esse carro vai chegar só 155 por hora? Sério, mano? O carro chega puxa nas curvas, viu? Né? Olha, mano, quase perdi o controle do carro. Ainda bem que, tipo, quando você joga o Need for Speed, você tem noção de puxar o carro quando está... De voltar para a pista, né? Então... Uhum. Ou você tem que segurar o freio de mão, mano. Então... Aperta o freio de mão. É. Senão o carro bate, você capota, explode, sai voando, vira uma espaçonave, assim. Tudo é possível no Euro Truck. É, eu percebi. O cara decolou do nada. Tipo, como é possível você dirige um carro num simulador de caminhão? Então... Num simulador de caminhão e você dirige um carro, assim... Pergunta da vida. Vamos lá para a cidade de lá que eu falei? Sim. Beleza. É, vai demorar... Vai demorar um pouco para chegar. Estamos chegando na primeira cidade, que é o Torino, galera. Uhum. Ô, mas esse carro aqui consome bastante combustível. É. O tank dele é pequeno. Ih! O que que foi? Eu... Tipo assim... Eu... Ia virar para a esquerda e acabei virando para a direita. Errei... Bugou o cérebro. Tipo assim... Tipo, vira para qual lado? Aí põe para um lado e descapotei. Né? Dá um bug assim, mano. Aí, tá vendo? Aqui é massa, tá vendo? Você não precisa parar. Só. Né? Fala aí, meu Deus. Você deu uma puxada. Dá mais medo, mano, aquele carro. É, você deu uma puxada para cá e pronto. Aqui, aqui tem que tomar cuidado. Aqui não, aí os caras vêm a contramão aqui. Ué. Ou os caminhão vêm. Vocês vêm e não percebem. Aí bate de frente com um deles aqui. É da APT. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar APT. Ai não. Estou perdendo o controle do carro. Ai não. Nossa, que susto. Para mim, seu carro tenha parado. Mas não. Ah, de novo? É um pedaço, mano. Eu consigo voar. Como assim? Você voou, né? Aham. Eita, capote massa do carro. Eu voei e capotei cair em pé. Estou aqui de novo. Espera aí que eu bati. Que legal, hein? Compensação de 100% no reboque. Ah, você deixou 100% não. Estou nem em língua mesmo. Pode ir. Aqui não tem não. Como voo lá, viu? Ou tem? Hum, né? Ah, acho que tem aqui. Deixa eu ver. Deixa eu devagar para ver. Tem, tem. Aqui ó. Você passa por aqui. Estou cansado diferente, nunca nem vi. Meu Deus do céu, não faz isso não. Eu parei para filmar. Eita, o motor parou para você lá. Acelera. Não, porque eu estava olhando o meu celular aqui. E do nada parou. Eu nunca percorri essas rodovias aqui. Mas não é a primeira vez. Cheio de montanha. Uma linda pesada. Agora vamos para o mapa para esquecer de virar. Merda. Eita. Ah, caramba. Carrinho ruim do caramba. Eu sei, mano. Você se acostuma. É? Não. Você vai pegar no carro. Aham. Vamos embora. Passa aí. Ah, mano. Eu cheguei aqui no lugar. A carga sumiu. É que expirou. É que expirou a carga. Pô, mas estava 37 horas. Não demorou 37 horas para chegar aqui. Mas no jogo será que... Não. Se não tem amanhecer. Passa rápido. É. Ah, então. Olha aí. Vê se não tem aí. Que a gente vai se encontrar alguma cidade aqui próximo. Milano ou sei lá. Que meu destino era Geneve. Só que como eu estou muito longe. Ah, de novo. Cancela. Vai tomando. O governo corrupto quer roubar dinheiro. O governo corrupto quer roubar dinheiro. O governo corrupto quer roubar dinheiro do povo. Nem passar na gancelada eu posso mais. Só uma. Tem que passar umas 20. Eita. Caramba. Eu puxei para não bater no seu carro ainda. É. Você viu que eu puxei não foi? Eu puxei ainda. Eu ainda puxei. Caramba. Rapaz, ta. Ta complicado essa. Ta complicado. Ta difícil. Ah tá difícil Tá difícil Eu nunca dirigi esse carrinho então Eu nunca dirigi nessas estradas aqui também, é a primeira vez Turina Milano O que que vira aqui? Parece que eu to indo pra praia mano Quando vou pra praia eu fico olhando as placas assim pra lá, onde fica? Não e tipo, eu to aqui no jogo, não to olhando nem a estrada e sim o cenário Aí acabo me esbagaçando Aí o Daniel encontrou mais uma caca parecida não? Ah, eu to indo aqui numa cidade aqui do lado do V Ah, bonito demais o cenário Né? Qual cidade que é? Não, numa cidade não, tipo Numa empresa aqui meio fora da cidade Mas eu ouro o capacidade de novo Mas eu ouro o capacidade de novo Oi, onde você foi? Desligou o motor 23 segundos pra acertar o carro Agora eu fico bugado, o carro é o caminhão Vixe Esse carro é muito rápido mano Moldei câmera zero e já tava Moldei câmera zero e já tava Meu ouvido Você não ta me chamando agora Dá pra tirar a morragem, mas é perigoso Aham Eu já to batendo isso ai Imagina com racha Nossa, os caras voam Eu consigo voar Eu vou recortar aquela parte lá Que eu voei Eita cara Vuei caí em pé Que massa Oi O mundo não jogou congela mano Isso é incrível Ai beleza Ai mais uma Oh caramba Valeve Sai na frente Vamos seguir a carga É pra não bater né Aqui rapaz, ai Ah tá Pegou a carga ai ó Daniel Tô pegando Qual cidade Qual empresa que é Deixa eu ver o mapa aqui Senão a gente não passou reto Eu fiz até a voz agora Eu fiz até a voz agora Que caramba foi isso ai Eu vi É eu vi isso Você viu a fina que tirei Eu vi isso não 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 Então E qual empresa cê pegou E qual empresa cê pegou Hein Daniel, qual empresa cê pegou Ae peguei Onde cês tão Ah tão em Torino Hã? Torino Perto de Milano Ah tô em Milano Pô Vamo voltar pra Torino mano Vamo lá Já tamo perto mesmo Aham Ae se encontra na oficina Da F7 É Torino né Torino Calma que eu já vou Certo Eu vou dar um F7 Ei 2 1 1 2